Em um vídeo divulgado hoje, o Procurador-Geral da República afirma que parlamentares usam a justiça para fins políticos. De novo, Augusto Aras publicou um trecho do encontro, gente, que ele teve com correspondentes internacionais, no último dia 12. Vamos ver um trechinho. Nesta tentativa de misturar política, usar o sistema de justiça para a política, nós temos um fenômeno na nossa gestão, que é novo. É o fenômeno de parlamentares, vários parlamentares, fazerem representações sobre o mesmo fato. O mesmo fato. Para provocar matéria de jornal sobre o mesmo fato. O que nos obriga a reunir essas mesmas representações sobre os mesmos fatos. Em cada reunião que se faz, a matéria de interesse é que a Procuradoria arquivou, porque não é verdade. A Procuradoria está por dentro do centro. Lamentavelmente, isso toma tempo de servidor, de procurador, da própria instituição. O próprio Supremo Tribunal Federal passou a ser, eu diria, vítima como nós, de representações de notícias crimes. Porque não tem nenhum lastro legal, mas tudo isso faz parte de um uso do sistema de justiça para as suas políticas. Obrigado. 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 Obrigado.